Antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. Quem conseguiu deixar o like antes que eu encontre uma carinha sorrindo, vence. Vamos lá? Valendo! Cadê a carinha sorrindo? Era pra tá aqui... Achei! Parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos pro vídeo. Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo abrindo ovos surpresas. Galera, isso aqui não é Kinder Ovo, mas todo ovinho surpresa. Assim, a gente costuma chamar de Kinder Ovo, né? É. Ah, então é o Kinder Ovo do Bob Esponja. Vamos dizer que é o Kinder Ovo do Bob Esponja e eu tenho vários aqui. Será que eu vou conseguir completar essa coleção? Eu não sei quantos tem, mas eu espero que eu complete e não tire muitos repetidos. Pode ser que a coleção seja com oito personagens ou não sei. Então, vamos lá começar abrindo o primeiro ovo surpresa do Bob Esponja. Como que é aqui... Eita, tá difícil o negócio. Tem que puxar de um lado, puxa de outro... Eita, abri! Como será? Olha aqui o que vem dentro! Peraí! Puxa! Veio um desse aqui. Um chocolate daquele de coração, sabe? Olha, eu vi três sabores, né? É, napolitano e veio... O Plankton, olha! Que legal, gostei! Pois é. Bonitos! Então, temos aqui o Plankton e veio esse chocolate aqui. O Kinder Ovo é diferente porque ele vem nessa parte aqui, né? O chocolate, mas esse aqui vem separado. Então, ok. Certo! Então, tiramos o Plankton. Eu não sei quantos tem, pode. Então, Patrick, Lula Molusco, deve ter... Seu Sirigueijo... Seu Sirigueijo... Bob Esponja, Plankton e mais um. Será que é a Sandy? Não sei. Então, pode ser só cinco, né? É, pode ser cinco. Então, tem oito aqui. Vamos lá para o próximo personagem, que seja o Bob Esponja, o Patrick. Tá mais pesado ou não? Deixa eu ver. O que tu acha? Esse aqui está levinho, mas também pode ser que o chocolate pese, hein? Isso aqui é pesado. Então, eu não sei. Vamos descobrir agora. Tantararã! Peguei aqui uma tesoura para me ajudar, porque é difícil demais. Pronto, cortei. Vamos ver se eu abrir. Consegui. Ficou mais fácil? É, é para ficar, mas não ficou. Tá falando aqui, aperte aqui. Acho que tem um jeito para abrir fácil, sabe? Agora eu vou partir e... Tantararã! Ó, o chocolate está aqui. É o mesmo, né? Será que veio o mesmo personagem ou veio diferente? E... Olha! O Lula Molusco! Gostei! Gostei do acabamento aqui dos personagens e até agora não tiramos nenhum repetido. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum pesado. Isso aqui... Deixa eu escolher um agora. Tá, vai. Pode escolher. Deixa eu ver. Tantarã... O Bob Esponja vai estar nesse... Aqui. Aqui? Ó, aqui está falando aperte aqui. Como é que eu vou apertar aqui? Será que tem que apertar para ele, tipo, explodir? Aqui diz, aperte aqui. Ah, deve ser assim, ó. Ah, é verdade. Será? Abriu? Aperte aqui, diz. Aperte aqui. Estou apertando. Estou amassando aqui. Será que se abre? Diz aqui, aperte aqui. Só que eu não entendi essa. Não mudou nada, né? É, só se for para puxar assim, com a unha. Mas tem um negocinho aqui que é mais fácil. Não sei se facilita ou dificulta. Eu vou ter que cortar de novo. Vou cortar aqui os ovos. Aqui, surpresas. Ok. Vou dar logo uma olhada. Eu vi um negócio aqui. Pedaço vermelho. Então, o seu sirigueijo. Será que é o seu sirigueijo? O Patrick... Ah, não. O Patrick é rosa, né? É. Então... Por que, ó? Não tem nada vermelho aqui, né? Espera aí. Aqui é marrom, né? Será que o chocolate meio que amassou? Porque eu amassei, né? Mas... Olha! Nossa, então... Já temos três da coleção. E ainda temos cinco ovos surpresas para poder abrir. Agora... O Bob Esponja, será que tem algum desses? De novo, vai, escolhe. E agora a chance de tirar a repetida é maior, hein? É verdade. Aquele da ponta, esse aqui. Esse. O Bob Esponja está aqui, galera. Eu tenho certeza. Então, você aí de casa, diz que o Bob Esponja está aqui. Fala aí. Bob Esponja está aqui. Bob Esponja está aqui. E dessa vez eu não vou precisar de tesoura porque o Bob Esponja está aqui. Isso tem alguma coisa a ver? Não, né? Eu acho que eu vou precisar de tesoura de novo. Não, não vou. Ou será que eu vou? Abre. Abre. Eu acho que eu vou precisar de tesoura, galera. Tá, de novo. Mais uma vez. O Kinder Ovo é mais fácil de abrir. É. Esse aqui, eu estou tendo dificuldade. Deve ter algum jeito. Só que eu não aprendi direito, né? Ah, pulou! Olha aqui onde está o Bob Esponja. Só que não, hein? O Bob Esponja é fantasiado de Lula Molusco. Começaram a aparecer os repetidos. Vixe. Só temos quatro. Ai, ai, Bob Esponja. Você que é o principal. Será que não vai sair nenhum desses? Não é possível. Ah, não. Só temos quatro. Escolhe. Isso. Caiu aqui, ó. Caiu. Ai, será que é isso? Será que o Bob Esponja está aqui? Estou achando que está com um barulho diferente, hein? Estou achando que está meio assim, com um barulho estranho. Pode ser que seja o Bob Esponja dando risada lá dentro. E lá vai eu com a tesoura. Vamos lá. Será que está aqui? Lá vai. Tem alguma coisa? Amarelo? Ah, não. Diz aí o que a gente tirou repetido. Foi isso aqui? Não. O Plankton, então. Não. O Lula Molusco, de novo, então é mais fácil de tirar. Outra vez o Lula Molusco. Lula Molusco, eu não sabia que você era tão fácil de sair assim. Então, já temos três Lulas Moluscos. Não temos nenhum Patrick e nenhum Bob Esponja. Ah, não. Será que nenhum Patrick e nenhum Bob Esponja vão vir? Só temos agora mais três, galera. Cadê vocês? Tá. Às vezes que tu escolheu, tu tirou repetido. Agora eu vou... Deixa eu ver. Esse. Esse aqui, eu sei que o Bob Esponja está aqui dentro. O Patrick também, por favor. Que seja um dos dois. Vamos lá. Cortando aqui. Por favor, que sejam os dois. Ah, não. O mesmo? Não, não é o mesmo. É o seu Sirigueijo aqui. Poxa. Não vai vir Bob Esponja nem Patrick. Não tem chance de vir hoje dois, ó. Porque tem dois. Deixa eu ver. Aqui não diz nada quantos tem aqui, né? Mas eu espero que tenha. Vamos lá. Duas últimas chances. Será que o Bob Esponja e o Patrick estão aqui dentro? Eu acho que o Bob Esponja deve ser o mais raro. E o Patrick o segundo mais raro. Porque não está vindo de jeito nenhum. Hum, deixa eu ver. Será? Será? Eita. Bob Esponja. Será que o Bob Esponja não tem o Bob Esponja aqui? Não, acho que tem, sim. Não é possível. Eu não aguento mais nem esse. Nem esse também não quero o Plankton. E aí? Eu não acredito, galera. Eu desisto. Já tem quantos? Três. Tem dois. Tem um. E... Falta um Plankton. Pois foi mais um. Lula Molusco. Ah, não, Lula Molusco. Poxa. Não é possível que eu vou tirar, sei lá, 50 Lula Moluscos e nenhum Bob Esponja. Agora sobrou só um. Eu acho que já não acredito mais nada. Vai ter aqui Lula Molusco de novo. Vai ter... Poxa, foi tão bom. Os três primeiros foram bem tranquilos. Agora só tem esse outro aqui. E aí? Tu acha que vai ter um Bob Esponja ou vai ter um Repetido? Fala a verdade. Eu acho que vai ter o Patrinho. Será? Uhum. Não dá pra olhar nada aqui, não? Corta aí. Quanto tempo deu? Tá, então chegou a hora. Eu já não tô acreditando que vai vir Bob Esponja, nem Patrick. Eu já não sei de nada. Já tô vendo que é o quinto Lula Molusco. Eu não disse que era o quinto. Como assim, galera? Era cinco Lulas Moluscos, um Plankton e dois Seu Sirigueijo. Ah, não. Olha, o Bob Esponja não veio, que era o principal que eu queria. E... Ok. Tudo bem, né? Faz parte quando a gente compra esse negócio de... Como é que fala? Uma surpresa. O show do Harry Potter também achou repetido, foi? Agora, foi a vez desses daqui. Olha isso. Cinco iguais. Como é possível? Um Plankton e dois Seu Sirigueijos. Engraçado, ó. Que esse aqui tá olhando pra cima, né? É. Mas, peraí. Esse aqui tá olhando pra baixo. Eles são iguais? São. Acho que só foi o jeito deles serem colocados. Mas, ok, né? Certo, galera. Pelo menos foi isso aqui. E desses aqui, desses monte aqui, qual foi o teu preferido? O Seu Sirigueijo. Eu também. A Lula Molusco, eu não aguento mais você. Então, você e seus clones vão pra lá. Acho que eu vou ficar com um Plankton. Só veio um. Então, pelo menos, ok. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.